Caminhando pela noite Viver derramando a juventude pelos corações Tenha fé no nosso povo que ele resiste Tenha fé no nosso povo que ele insiste E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão Vamos caminhando de mãos dadas com alma nova Viver, semeando a liberdade em cada coração Tenha fé em nosso povo que ele acorda Tenha fé em nosso povo que ele assusta Caminhando e vivendo com a alma aberta Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal Vamos companheiros pelas ruas de nossa cidade Cantar, semeando um sonho que vai ter de ser real Caminhando pela noite com a esperança Caminhando pela noite com a juventude Caminhando pela noite com a esperança Caminhando pela noite com a juventude